Suicídio em gotas. Olha só, eu vou até acender uma salve aqui pra gente iniciar esse vídeo de hoje, porque é um tema bem delicado, né? É um tema forte que eu quero falar com você. E a salve, a branca, nativa americana, ela tem essa energia de purificação, ela tem essa medicina de purificar, então que fique tudo leve, né? Que tudo seja muito bem purificado pra que a gente possa abordar essa grande energia. Suicídio em gotas. Vamos falar sobre isso hoje? Arro! Arro, magníficos! Que você esteja muito bem. Aqui o Vitor. Esse tema de hoje do vídeo, ele fala muito sobre essa questão, né? Da forma, da escolha de muitas pessoas se comportarem no dia a dia, se comportarem na vida. A palavra suicídio, ela traz um aspecto muito forte, né? Um aspecto, assim, às vezes até pesado, porque realmente é uma forma da pessoa, vamos dizer assim, atentar contra a própria vida, né? E por que a pessoa faz isso? Muitas vezes por um autoabandono, né? Ou uma soma de circunstâncias que leva a pessoa àquele desespero, tá? E quando a gente fala de suicídio em gotas, ele também é muito profundo e muito forte. Porque, na verdade, é muitas vezes o início de um processo, por exemplo, de depressão, né? Onde a pessoa vai minando os processos dela de qualidade, de autoamor, sabe? De alto carinho, de alta reverência à sua forma de viver. Então é muito importante a gente pontuar, nesse momento aqui, o seguinte. O que é um suicídio em gotas? Ele é uma soma, como eu disse, né? De comportamentos nocivos, tá? Por exemplo, reclamação. Quando a pessoa entra na energia da reclamação, ó, reclamação. Ou seja, a pessoa está clamando outra vez. Reclamação. Ela está clamando mais uma vez. E aí a pessoa vai fazendo o quê? Vai trazendo pra ela, vai chamando pra ela uma energia densa, uma energia pesada. porque a pessoa não está reconhecendo algo salutar, algo abençoado, algo magnânimo na vida dela. Ela só está vendo um ponto negativo. E ela fica batendo naquele ponto. E aí, essa energia que a pessoa está ali reclamando, 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 vai entrando e vai minando as coisas boas que estão lá dentro. porque ela está tendo o quê? Ela está tendo o seu próprio apoio. Você não está reclamando? Espero que não, tá? É só um parêntese aqui. Então, a pessoa que está reclamando, ela está apoiando aquela energia. Ela está dando vigor pra aquela energia. Ela está dando nutrição pra aquela energia. Então, a energia vem com força pra dentro dela e vai minando e vai destruindo todas as outras energias mais brilhantes, mais auspiciosas. Por isso, é bem importante, né? Agora vem o quê pra você? Uma auto-observação. Se observa se você está nessa energia da reclamação. Ah, Vitor, pensa que está fácil. Eu sei. Eu sei que muitas vezes as situações, as circunstâncias não favorecem, né? Pra que a gente fique tranquilo. Mas aí é que está o detalhe. Como que está o seu nível de autoconhecimento? Como que está o seu nível de lucidez através do discernimento? Como que está o seu nível de capacitação pra sair de certas circunstâncias pra você não entrar na energia da reclamação? Seus estudos sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento? Você conhece os teus chácaras? Você sabe, por exemplo, os teus sete chácaras principais, que glândulas eles regem? É o que eu falo. Quando você tem ferramenta, quando você tem recursos, você tem caminhos, que não é a reclamação. Faz sentido pra você isso? Vamos continuar aqui. Sabe, a pessoa fica lamentando. A pessoa fica lamentando. Olha a palavra. Lamentando. Gente, isso é areia movediça. Dentro de um padrão emocional. Sabe, é uma areia movediça que vai levando a pessoa pra baixo. Ela está no lamento. muito cuidado com as suas palavras, com as suas emanações, com os seus comportamentos, com o seu padrão, que isso acaba se tornando um padrão. Aí, pra limpar isso, pra curar isso, é mais difícil. Tá? Por isso, eu chamo a sua atenção pra você se auto-observar. E ter ferramentas o tempo todo. Pô, um livro bom, um estudo bom, um curso bom, que me traz o quê? Capacidade de transformação. De auto-cura. E aí, você começa a mudar uma história. Você começa a entrar numa outra frequência. Você começa a subir de nível. Você começa a mudar o quê? A vibração. Presta atenção. Tudo começa na mente. Os kahunas já falavam isso. Sabe quem são os kahunas? Os xamãs havaianos. O xamanismo havaiano. Já falava isso pontualmente. Tudo começa na mente. O padrão mental tem que estar fortalecido. Porque se o padrão mental não estiver fortalecido, ele te leva pra reclamação, pra lamentação. Porque passa a ser você aquilo. A sua mente passa a ser uma areia movediça. Então, presta atenção na sua mente. A tua mente vai levar a um sistema de ação, né? De vibração emocional específico. A partir da mente. Então, começa um estado de vibração específico. Essa vibração te leva a uma atitude, a uma energia, a um movimento. E aí, você tem o quê? Você tem um resultado na sua vida que pode ser algo que você queira ou não queira. Mas começou aonde? Lá na mente que gerou um emocional, que gerou uma vibração, que gerou um resultado. Faz sentido pra você? Vou repetir. Um padrão mental que gerou uma emoção, que gerou uma vibração, que gerou um resultado. resultado. Então, é muito importante, muito importante, na visão xamânica, você prestar atenção nas suas emanações. Acabei de reclamar de algo. Recolhe aquilo. Não, 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 não. Não quero mais isso pra mim. Muda. Porque pode acontecer. O importante é você estar atento pra não ficar num piloto automático, fazendo isso a todo instante e sem perceber que você está numa frequência negativa. Então, você fez um julgamento. Opa! Escapou. Lembra? Não julgais, né? Não julgue pra não ser julgado. Fez uma reclamação. Pega de volta. Dilui isso. Fez uma lamentação. Opa! Pega de volta. Olha só. A vida é impermanente. A vida tem a característica da impermanência. Tá correto isso? Você entende isso como uma verdade? A vida é, né? Ela tem impermanência. Uma hora tem um momento bom, uma hora tem um momento ruim. Faz parte da vida de todo ser humano, tá, gente? Todo ser humano. O que a gente precisa saber fazer? Saber viver a vida. E saber lidar com essa impermanência. e a melhor forma de lidar com essa impermanência é ter o quê? Capacitação pra viver melhor. Então não adianta o discurso que se esforça, que faz isso, que faz aquilo. Olha, Vitor, eu tento ter um pensamento positivo. Não basta. Você precisa ter conhecimento positivo. Você precisa ter recursos internos. Você precisa estudar como viver melhor. como eu falei aqui no início da nossa aula. Você precisa conhecer teus chakras. Você precisa saber como lidar, como energizar tuas glândulas. Você precisa saber se conectar melhor com o Pai Céu, com a Mãe Terra. E como esses elementos da natureza podem te ajudar no seu dia a dia. Sabe? Os elementos da natureza fazem parte de nós. Nós fazemos parte da natureza. Não existe separatividade. A vida tem protocolos, tem procedimentos. só que as pessoas não olham pra isso. E até o momento que vem o impulso e aí a pessoa de vez de lamentar, de reclamar, o que ela faz? Ela se posiciona. Vou repetir. Ela se posiciona. Ela busca a superação. Ela busca a mudança. Ela busca uma forma de curar aquilo que está acontecendo naquele momento. E é isso que eu tenho pra dizer pra você hoje. saia e observe se você não está na energia de suicídio em gotas. Reclamação, lamentação, julgamento, sabe? E uma série de comportamentos que não são salutares. Sinta o que foi passado pra você aqui hoje. Nada é por acaso. Eu tenho certeza se você está aqui, essas palavras com certeza vão fazer uma reflexão aí dentro do seu coração. E eu quero que você realmente, se você sentiu que tudo isso faz sentido, se tudo isso tem um valor, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você possa ajudar. seja um multiplicador da luz. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa teia de luz. O mais importante é a gente multiplicar o bem, é a gente multiplicar a cura, é a gente multiplicar a nossa história de beleza. e eu quero muito, muito, que você que me acompanha e está aqui comigo agora, que você sinta no seu coração essas palavras que foi deixada aqui nessa aula, nesse vídeo pra você. Muda teu nível de consciência, sobe a tua vibração, sobe a tua energia, mesmo diante dos desafios. Olha o que o universo está fazendo com o planeta Terra. Se todo mundo lamentar e reclamar, vai pra onde? pra baixo. Você acha que melhora ou piora? Piora e muito, né? Então, muda a tua mentalidade, como eu falei dos kahunas, dos xamãs havaianos. Supera, se eleva, busca conhecimento, busca ferramenta e seja feliz. Aliás, você nasceu pra isso. Você está feliz nesse momento? Em todas as áreas da sua vida? Se você está feliz, aumenta essa felicidade. Se você não está feliz, tem algo que você precisa mudar. Esse é o plano do Criador. Um grande abraço de luz, um grande arro, magníficos e magníficas. Eu honro vocês. Arro. do Criador. Legenda Adriana Zanotto